Hoje, Márcio e Raquel celebram com alegria este sacramento. Que bom que nós estamos aqui. Um momento tão importante, tão especial na vida do Márcio, na vida da Raquel. Um momento quando eles vão sair daqui como uma só carne. Assim como é testemunhado na Bíblia. O sino tocou, a porta se abriu, todo mundo viu. E as minhas mãos aqui, suando frio, lá está o meu amor. Com lágrimas molhando seu lindo sorriso, não teve quem não se emocionou. Eu, o padre e os padrinhos. E cada tempestade, cada contratempo, tornou mais especial esse momento. Até hoje fomos dois, daqui pra frente seremos um. Que a gente fale, eu te amo assim do nada. Ter filhos pra alegrar e bagunçar a casa. Que Deus conserve o nosso amor assim. Até ficar velhinho. Que a gente nunca vá dormir brigados. Que eu nunca esqueça o seu aniversário. Que Deus conserve o nosso amor assim. Até ficar velhinho. O Deus, Pai de amor e bondade. O Deus, Pai de nossos pais. Que Ele abençoe esta união. E que ninguém separe o que Deus aqui uniu. Pelo poder a mim conferido, eu vos declaro agora marido e mulher. E cada tempestade, cada contratempo, tornou mais especial esse momento. Até hoje fomos dois, daqui pra frente seremos um. Que a gente fale, eu te amo assim do nada. Ter filhos pra alegrar e bagunçar a casa. Que Deus conserve o nosso amor assim. Até ficar velhinho. Que a gente nunca vá dormir brigados. Que eu nunca esqueça o seu aniversário. Que Deus conserve o nosso amor assim. Até ficar velhinho. Tchau, tchau. Kiss me now Feel my heart beat Take me down in white Marry me Walk me up to love and start Forever now Forever now Take my heart Forever now Forever now Let's start 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 forever now